Falando agora de eleições, a direita e o centrão dominaram as prefeituras nessas eleições. Qual partido elegeu mais prefeitos? E qual caiu no cenário nacional? Eu explico agora, tim-tim por tim-tim. Então vamos ao ranking. Primeiro, os 10 partidos que mais elegeram prefeitos. E aqui já é um sinal para você ficar aí na sua cabeça com essa informação. O PSD, que é o partido de Gilberto Kassab, por exemplo, está aqui em primeiro lugar. Ele conquista o maior número de prefeituras. São 887 em todo o país. Na sequência, vem mais um partido do centrão, que é o MDB, o antigo PMDB, lembra? 854 postos eleitos. Na sequência, em terceiro lugar, o PP, está ali o Progressistas, então também um partido do centrão. 747 prefeituras. Na sequência, olha o centrão de novo. União Brasil, 584 prefeituras. Aí vem o PL, partido de Jair Bolsonaro, em quinto lugar, com 516 prefeituras. Depois temos o Republicanos, o PSB, que é o primeiro partido de esquerda, centro-esquerda, que aparece entre os 10 partidos que mais elegeram prefeituras. Depois vem o PSDB, o PT aparece em nono lugar, elegendo 252 prefeituras. E, em décimo lugar, o PDT, com 151 prefeituras. Há outros partidos, a gente destacou os 10, para você ver que aqui, o centrão dominando, e muito, nesta eleição de 2024, eleições municipais. Agora a gente vai aqui mostrar para você como que ficam as capitais. Gente, em 26 capitais, apenas uma foi do PT. Olha que curioso. Aqui, para você ter uma ideia, olha só. Vamos pegar aqui o PT, para de referência. O PT, em 2020, ele tinha, aqui ó, acho que está aqui, zero, não tinha nenhuma. E, esse ano, elegeu apenas um prefeito. Apenas um, que foi uma eleição disputadíssima no Ceará. Mas vale lembrar que o Cicero Lucena, ele veio de outro partido, está há pouco tempo, no PT. Então, a única prefeitura que o PT conquistou nessas eleições foi a de Fortaleza. Agora vamos lá, MDB manteve em cinco, PSD, que é aquele partido que mais elegeu, olha só, saltou para cinco capitais. União, né, que a União Brasil, o DEM e o PSL, antigos partidos, manteve em quatro. O PL de Jair Bolsonaro, olha só, salta de zero prefeituras para quatro prefeituras nesse ano. Aqui a gente tem o PP que mantém, o Podemos tem mais uma prefeitura de um para dois. PSB diminuiu, aqui um partido de centro e esquerda que também reduz. Tinha duas prefeituras, agora tem uma. O Avante manteve, o Republicanos manteve, o PT com apenas uma prefeitura. Então, o que a gente pode ver aqui, gente, é que PSD e MDB tiveram o maior destaque nessas eleições. E a gente vai ver por que na próxima tela. Destaque para você, olha só. O PSD teve os mais prefeitos eleitos. Quando a gente junta PSD e MDB, mais capitais, como mostrei agora. O PL de Jair Bolsonaro teve mais votos para prefeitos, foram mais de 15 milhões de votos. O MDB, mais vice-prefeitos, 813. O MDB também teve mais eleitores governados. Ou seja, as capitais e os outros municípios têm mais pessoas. Então, ele vai governar aqui 27,9 milhões, quase 30 milhões de pessoas. O PL teve 16 prefeituras em cidades do G103. O que é isso? São os 103 municípios com mais de 200 mil habitantes. O MDB, mais vereadores. E o MDB também, mais votos para vereador. Perceba, então, que são partidos do central e de direita que saem fortalecidos nestas eleições. Olha lá, PSD e MDB. Você viu aí, né?